Nem todos os brasileiros sabem, mas desde a promulgação da Constituição de 1988, a população pode apresentar projetos de lei por meio de um dispositivo chamado Iniciativa Popular. Previsto no artigo 61 da Constituição, ele garante a qualquer cidadão brasileiro a apresentação de projeto mediante o apoio de 1% dos eleitores do país, distribuídos em pelo menos 5 estados. Esse direito vale para todas as esferas de poder, mas no caso de Gaspar, não havia regulamentação própria para as ações populares. Nesta semana, o vereador Marcelo Brick apresentou na Câmara o projeto de lei que procura regulamentar a Iniciativa Popular no município. A ideia do projeto de lei para regulamentar a ação popular, ela é mais um instrumento para a comunidade poder participar da vida política da sociedade. Então, hoje nós temos algumas ferramentas, que são as mídias sociais, a própria Câmara dá publicidade nos seus atos e o próprio vereador representando uma comunidade, mas tem algumas ferramentas, como a ação popular, que permite que o cidadão comum, aquela pessoa da comunidade, possa reivindicar, possa sugerir ou alterar algum dispositivo legal no que tange a sua comunidade. De acordo com a proposta, para ter validade no Legislativo gasparense, a ação popular deverá ser assinada por no mínimo 5% dos eleitores, o que corresponde atualmente a cerca de 2 mil pessoas. Junto com as assinaturas, devem vir as cópias dos documentos de identidade dos assinantes, comprovante de residência e também a certidão de quitação eleitoral. Ela já existe, a Constituição Federal já garante essa ferramenta para a comunidade. O que nós não tínhamos era aqui no município. Então, nós temos lá a legislação na Constituição Federal mais aberta e não tem ela mais específica, que é o nosso caso aqui. Então, aqui a gente decidiu fazer já específica, com 5% do eleitorado, com os documentos necessários de cada cidadão que está ali assinando. Hoje, para ter uma ideia, nós temos em torno de 40 mil eleitores, daria em torno de 2 mil pessoas que teriam que assinar, que teriam que comprovar que são ok com a justiça eleitoral, que moram na cidade, que votam aqui, e tudo isso mediante documentos. Tendo isso tudo reunido, o projeto encaminha para cá. O projeto vai agora passar pelas comissões da Câmara de Vereadores para então ir a plenário. Se aprovado, o regimento interno da Câmara também precisará de alterações, com a inclusão de um capítulo sobre a ação popular, que atualmente não está prevista no documento. Mesmo enquanto não é regulamentada no município, a iniciativa popular é um direito constitucional, que pode ser exercido pelos cidadãos que tiverem interesse em apresentar um projeto de lei. O que nós estamos fazendo hoje é efetivamente colocando esse pré-projeto para análise dos vereadores, e assim como outro projeto normal, ele vai passar pelas comissões, sem o prazo determinado, até porque pode surgir dúvidas, pode ser emendado ou não, mas assim que for aprovado, então, é regulamentado aquilo que a Constituição Federal já nos traz como ação popular, que é uma iniciativa da comunidade em propor alguma alteração, alguma sugestão para a sua cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto